Boa noite, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vim aqui no meu canal apresentar a minha sobrinha querida que tá aqui visitando hoje, me visitando, né? Tá fazendo parte do meu canal hoje. Bom, o motivo de eu ter gravado hoje é pra mostrar a vocês as comprinhas online, como muitas pessoas perguntam, será que realmente essas compras chegam mesmo? Bom, como vocês sabem, eu tenho espaço na Natura e eu fiz as compras e deu certo. Primeiro eu comprei a primeira vez e agora já é a segunda vez que eu tô comprando, né? Aí minhas amigas perguntaram, será verdade, Elza, que chega mesmo? Chega, realmente chega, porque minha caixinha das comprinhas que eu fiz, acabou de chegar, legal, né? Chega rápido, com rapidez e o frete foi grátis, acima de 100 reais, tipo, se você comprar 110 ou 115, 105 reais, o frete fica grátis e o meu ficou grátis, né? A gente vai abrir a caixa agora. Vamos abrir e ver esse produto. Eu comprei esses produtos, tá tudo na promoção. Bom, gente, aqui veio esse creme hidratante todo dia de orquídea, que eu comprei na promoção no site da Natura. Aqui tem um desodorante para os pés, muito bom esse desodorante, ele hidrata os pés, eu já usei, muito importante. Aqui temos outro desodorante para os pés, que eu pedi dois, desodorante do mesmo. Aqui temos um desodorante anti-expirante, que eu comprei. Massa esse desodorante, você passa de manhã, você sai para trabalhar, ele dura o dia todo, ele protege. E aqui é esse outro hidratante também, que eu vi na promoção, esse aqui ainda não usei. Esse aqui eu vou usar para saber se ele realmente é bom. Não usei, mas estava na promoção, eu comprei. Aqui é outro desodorante anti-expirante também, que eu comprei. Quando eu vejo promoção, aí eu saio comprando. Tem vezes que esse desodorante no site, o valor dele é 16, 17 reais, mas às vezes você compra ele por 12, 10, depende da época que ele está. Aqui é o batom que eu comprei. Também na promoção do site, depende da época, gente. Muito bonito o batom. Esse aqui, deixa eu ver aqui, Gabriel, que é do mesmo, que tem dois batons iguais. Que é um meu, outro de outra pessoa. Esse aqui, lindo, né, gente, ó. Tá na promoção, no site da Natura. Se você for lá, você vê. E aqui é o segundo batom, que é do mesmo desse. Deixa eu ver qual é a cor dele. Ele é cremoso. E a cor dele, não dá para ver. Porque ele é muito... As letras são muito pequenas, não dá para ver. Batom cremoso, lápis, lápis, lápis. Aqui, a cor dele está aqui do lado. Deixa eu ver. Nude. Esse aqui é nude. Esse daqui, ó. Deu para ver. Deixa eu ver de lá. Como o politão. Ah, não dá para... Cosmopolitan, alguma coisa assim. Não dá para enxergar bem, não. Porque, mesmo com óculos, eu, às vezes, não enxergo bem, não. Sim. Todas essas compras, sem a promoção, ela ia para quase 200 reais, né? Mas, com a promoção, o creme desse, ele custa, no mínimo, uns 40 e 7 por aí. Mas, eu achei de 20 e pouco reais. Aí, eu fui e comprei. Acho que foi 25, foi 26, não sei. Alguma coisa assim. Eu nem lembro mais. A nota está aqui. Aí, eu fui e comprei logo, antes que eu aumentasse. Aí, eu estou sempre de olho no site. Quando encontra a promoção, aí eu vou e compro. E o importante, o que eu achei bom. Cadê? Deixa eu ver o que eu acho aqui. O valor dele, gente. Ah, o de orquídea. Cadê o de orquídea, esse? Cadê? 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 De algodão. Esse é de algodão. Foi esse aqui que está na promoção. Foi esse aí. Esse aí que está na promoção. O outro também está na promoção de 13 reais. É muito rápida essas promoções. Esse aqui está de 13. E esse aqui, eu acho que eu comprei. Foi de 17 ou foi 18. Alguma coisa assim. Mas, essa promoção é muito rápida, gente. Ela passa rapidinho. E depois, logo em seguida, volta o preço normal. Se você não aproveitar, aí você não consegue pegar. Agora mesmo, na semana do Dia das Mães, com certeza vamos ter promoção da Natura, né? E assim, se você quiser comprar, eu vou deixar o link aí do meu espaço. Se você quiser comprar, vai estar aí embaixo do vídeo o link do espaço da Natura. Mesmo que você não queira comprar, mas se você quiser visitar, vá lá e faça uma visitinha. Queria agradecer por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou dos produtos da Natura, as promoções, que eu sempre procuro promoção, dê uma passadinha lá no meu espaço Natura. Ou de alguma colega minha, de alguém que tem o espaço Natura, que você vai gostar no site. Faça sua compra. É seguro o site, gente. Eu comprei com cartão. E o melhor, que você divide, né? Eu dividi em cinco vezes. Se você quiser, divide em quatro, em três. Depende do que você comprou. Aí eu dividi. E ainda saiu com frete grátis. Fiquei muito feliz com as compras. E se você gostou, não esqueça de dar uma passadinha lá. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Deixa o like no canal. Deixa o like aí no meu canal, pra ajudar o canal, né? Tchau. Até o próximo.